Olá pessoal eu peguei mais uma banca aqui para divulgar para vocês aqui no New Bancas que está o contato dela é atacado e varejo atacado e varejo olha vou mostrar aqui o contato você atende pelo whatsapp ela atende pelo whatsapp no atacado você envia pelo correio no atacado acima de 10 peças ela envia pelo correio porque ela também tem um preço bom tá pessoal então não dá para enviar menos aí as camisetas dela estão lindas qual o valor as suas camisetas mangalonga? 18 meninas 18 as camisetas mangalonga olha que lindas e as manga puta ela falou que está 15 olha que lindinhas as camisetas olha ela daqui essa mangalonga que linda tá linda linda olha essa azul que linda meninas ela coloca assim com uma quantidade de peças para poder enviar pelo correio tá pessoal ela me explicou eu acho que não dá para sair de uma duas mas umas 10 peças já dá porque o precinho dela também está ótimo né olha essa daqui que linda olha a preta então ela falou o que para vocês né 18 a manga longa as manga curta 15 e o vestido amor o vestido tá aqui olha esse vestido lindo vestidinho em maia discolaica as camisetas são todas em maia discolaica mas são umas maia grossa umas maia boa tá e o estoque dela tá bem legal meninas olha tem bastante cores aqui os modelinhos que eu mostrei tem bastante cores é branca é branca azul ela é super organizada olha embaixo de cada cor da camiseta ela empilhou aqui olha muito legal mesmo a bancadela olha tem bastante em preto né preto bomba essa época muito legal legal mesmo olha aqui essas aqui lindas as mesmas que estão exposta tá meninas essa besta aqui cachorro olha linda em várias cores o estoque dela tá bonito mesmo meninas tá bem bonito mostrando mostrar devagarinho para vocês verem né o estoque dela e aí paulete tá fazendo bem legal mesmo dá mais uma vez para vocês tá com calma então pessoal eu espero que vocês tenham gostado pessoal que não foi inscrito no canal se inscreve e deixa uma curtida aí para tá ajudando na divulgação ok se inscreva aí no canal tchau tchau beijo beijo tchau 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 t Obrigado.